A Adriana mora de aluguel na cidade operária, paga 400 reais por mês Pela casa nova vai diminuir para 80 reais Uma economia que vai ajudar no orçamento familiar Hoje ela recebeu a chave da casa, onde vai morar com as duas filhas Meu Deus, é melhor do que eu imaginava Só de ser meu, meu primeiro lugar, meu lar, meu e das minhas filhas É uma alegria imensa O Ecota Jassuaba conta com mil casas conjugadas Com sala, cozinha, banheiro e dois quartos Uma área de 44 metros quadrados Nesta primeira etapa, 540 pessoas foram beneficiadas São mil unidades habitacionais, são casas conjugadas Não se trata de apartamento nem casa solta Se trata de casas conjugadas, existe essa modalidade também no programa O empreendimento fica localizado no bairro Santa Bárbara, na zona rural de São Luís De 2013 para cá, já foram entregues cerca de 16 mil unidades habitacionais Dentro do programa Minha Casa Minha Vida Ao todo, quase 60 mil pessoas já foram beneficiadas dentro do projeto em São Luís Gente como Dona Tereza, que pôde realizar o sonho da casa própria Era meu sonho Jesus Deus me deu Foi muito bom para mim Eu preciso mesmo dessa casa, demais O espaço conta com ruas amplas Área toda sinalizada Demarcações para vagas de estacionamento Inclusive para portadores de deficiência Rampas de acessibilidade às casas Faixas de pedestre O programa vai seguir beneficiando famílias ludovicenses Com a entrega de mais casas Tem área comum, tem quadras Tem campo de futebol Tem área recreativa, parquinho Nós continuamos na luta de buscar investimento na área habitacional Nos próximos anos de gestão Nós temos a estimativa de entrega por volta de 7 mil unidades habitacionais ainda